Agora são 10 minutos para 5 da tarde no horário de Brasília, muito boa tarde a você que nos acompanha, segunda-feira 24 de maio. Na terceira semana do mês, a balança comercial registrou um superávit de US$ 2,380 bilhões. No mês, o saldo é positivo, cerca de US$ 7 bilhões. No ano, o saldo também positivo em mais de US$ 25 bilhões. Dados foram divulgados agora à tarde pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Agricultura. Eles apontam também o volume exportado dos produtos do agronegócio que você vai conferir daqui a pouco. A semana do boi gordo começa com alta de preços em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O boi gordo foi negociado a R$ 300,00 por arroba em valor bruto e pagamento a prazo. alta também no norte do Tocantins, onde o boi foi negociado, com alta de R$ 1,00 por arroba. Na agenda de eventos, destaque para o leilão agropecuária Recomeço Fazenda Campinas. Aliás, o leilão começa mais cedo hoje, começa às 7 horas, no horário de Brasília. Separamos alguns lotes para você acompanhar. Oferta de mil animais filmados no Pantanal da Inha Colândia e tem também gado de corte de todas as idades. Gado nelore, gado cruzado com angus, zebu com angus e zebu com caracu. Você viu um lote que tem o sangue do caracu em oferta. A realização é da Central Leilões. Esses são alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. O Mais Pecuária também pode ser visto ao vivo nas nossas mídias sociais no Facebook do Canal do Boi e no nosso portal sba1.com. Começamos a falar, nesta edição, do trabalho em Santa Catarina. O comércio internacional de Santa Catarina, maior produtor nacional de carne suína. O Estado mantém o crescimento nas exportações e amplia em 54% o faturamento com os embarques. Esse dado é do mês passado, mês de abril. Em abril, o agronegócio catarinense exportou mais de 50 mil toneladas de carne suína, gerando receitas que passam de US$ 123 milhões. O segundo maior valor de uma série histórica que começou em 1997, segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia e analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola. Nós convidamos para falar desse assunto, desse resultado e também das projeções de Santa Catarina para 2021, o Alexandre Gil, que é analista de mercado da Secretaria Estadual de Agricultura catarinense. Nós vamos saber dele, a partir de agora, se esse resultado consolida a retomada das exportações catarinenses de carne suína e a presença internacional nos maiores mercados consumidores. Senhor Alexandre, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Mais Pecuária do Canal do Boi. Seja bem-vindo. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos os telespectadores. Prazer estar aqui com vocês. Zé, é uma consolidação dessa pujança do Estado de Santa Catarina? Sim, na verdade esse resultado já era esperado que tivéssemos um bom resultado agora em abril, até porque a gente vinha de uma queda no início do ano, que é em janeiro, principalmente em parte de fevereiro, muito decorrente do ano novo chinês. A China, que é o nosso principal comprador de carne suína, tanto o Brasil quanto Santa Catarina, ela reduziu um pouco as compras no início do ano, em função do feriado do ano novo chinês, mas após o feriado ela voltou a comprar em grande quantidade. Então, isso demonstra que os embarques estão normalizados e voltam a apresentar números recordes. A expectativa é que a gente tenha novamente esse ano um ano de bons resultados nos embarques, para a China e de forma geral. Muito bom. Bom, nós estamos com um cenário de inflação em alta e milho caro. Como é que foi possível superar ou elevar em até 41% o resultado de abril, fazendo a comparação de abril agora com abril do ano passado? Isso, exato. Na verdade, esse cenário interno é justamente o que favorece ou o que estimula as empresas a exportarem. A gente tem, como você comentou, um cenário de custo de produção em alta, principalmente por conta do milho. Então, e por outro lado, a gente também tem o dólar bastante valorizado perante o real, o que favorece as exportações. Então, para as empresas é um cenário muito interessante e, na verdade, é necessário para as empresas que conseguem exportar, que têm colocação do produto no exterior, que têm habilitação para exportação. As exportações têm sido um dos principais fatores de sustentação do lucro dessas empresas. Já que no mercado interno a gente vive um momento de desaquecimento da economia, principalmente por causa da crise econômica e por conta dos efeitos da Covid. E isso tem feito com que haja uma dificuldade de gerar o fluxo de saída dos produtos no mercado interno. O que tem garantido a rentabilidade das empresas é o mercado externo. E pelo fato de o produto brasileiro estar bastante atraente no exterior, pela questão do dólar, isso tem feito com que a gente mantenha esse ritmo de exportações, inclusive aumenta em relação aos outros anos. Sr. Alexandre, eu queria saber do senhor o seguinte, como Santa Catarina, até eu cito Santa Catarina porque acaba servindo de modelo para o Brasil, quando a gente fala de suína ou cultura, Santa Catarina serve de parâmetro, serve de modelo. Como é que o Estado hoje orienta a sua população, incentiva a sua população a consumir mais carne suína? Bom, aqui no Estado, já de longa data, já há campanhas, principalmente por conta de entidades representativas dos produtores, mostrando a importância, a qualidade da carne, mostrando que a carne suína, diferente do mito que se gerou em torno dela, de ser uma carne insegura e uma carne com teor de gordura acima das demais, mostrando que isso não é realidade. E, além disso, o próprio governo do Estado tem feito campanha já, também de longa data, mostrando a segurança do sistema de produção dessa carne. É uma carne produzida sobre os mais altos padrões de qualidade, tem fiscalização dos órgãos estaduais e federais, desde a granja até o processo, até o abate, até o processo de venda ao consumidor. Então, não há o que o consumidor temer em nenhuma das etapas, é uma carne de qualidade. Isso tem sido já demonstrado ao longo do tempo e o consumidor tem incorporado essa noção. Agora, a gente tem também um outro fator que tem estimulado o consumo da carne suína, apesar do desaquecimento da economia que eu comentei anteriormente, um outro fator que faz com que muitos consumidores passem a consumir carne suína, e deixem de consumir outras carnes, é o preço da carne bovina. A gente está num cenário de preços em alta da carne bovina, logo, o consumidor que tem dificuldade de renda, que tem uma renda mais apertada, ele tende a migrar para carnes de menor valor, como é o caso da carne suína. Obviamente, no cenário de agravamento dessa crise, esse consumidor vai migrando ainda mais e vai da carne suína para a de frango também. Mas, num primeiro momento, aumenta o consumo de carne, aumenta a demanda por carne suína nesse cenário. Isso também tem ajudado a manter minimamente a demanda estadual, a demanda nacional, na verdade, por esse produto. Além do status sanitário de livre de febre aftosa sem vacinação, que outro fator tem um peso positivo para o comércio de Santa Catarina? A própria inserção das agroindústrias aqui do Estado é um fator que faz com que, a inserção internacional das agroindústrias faz com que a gente consiga, com que o Estado consiga colocar seus produtos no mercado externo. O governo do Estado também contribuiu com isso, por ter uma estrutura de fiscalização bastante estruturada, tanto, como eu comentei, uma estrutura que vai desde a fiscalização do trânsito de animais vivos no Estado, até o processo de abate e trânsito da carne. Então, isso faz com que a produção catarinense seja reconhecida no mercado externo, principalmente nos mercados mais exigentes, como é o caso do Japão e da Coreia do Sul, que são dois dos mercados mais exigentes do mundo para a compra de carne suína. Santa Catarina, ao conseguir colocar a carne suína nesses mercados, acaba ganhando um respaldo perante os demais compradores, como o mercado, o produtor de qualidade, o produtor de carne de qualidade. Então, eu diria que esse também é um fator que contribui bastante para a nossa inserção no mercado internacional. Nesta semana, a expectativa é a de que dois vizinhos de Santa Catarina, o Rio Grande do Sul e o Paraná, conquistem o mesmo status sanitário, a mesma condição que a de livre de febre aftosa, sem vacinação. Serão fortes concorrentes de Santa Catarina? Sim, certamente isso vai aumentar a concorrência pelos mercados internacionais. Já são dois grandes produtores. Santa Catarina é o principal produtor de carne suína, mas é seguido por Paraná e o Rio Grande do Sul muito de perto. Então, obviamente, com essa equivalência do status dos três estados da região, aumenta a concorrência. Por outro lado, tem alguns fatores que Santa Catarina conseguiu ao longo desses anos em que mantinha-se como único estado com status, que é o reconhecimento internacional muito mais do aspecto simbólico. E pela qualidade das agroindústrias aqui instaladas, pelo sistema de acompanhamento dessa produção, isso tende a garantir uma manutenção da competitividade do estado. Mas é claro que as agroindústrias estaduais vão ter que procurar outros mecanismos, vão ter que buscar também se adequar a esse aumento na concorrência pelos mercados internacionais. Então, no curto prazo, acredite-se que não vai ter um impacto tão grande, mas no médio ou longo prazo, sim. É necessário buscar outros fatores, como, por exemplo, buscar a produção de cortes diferenciados, tipos de carne diferenciadas, outros fatores que demonstram a qualidade excepcional do produto catarinense. Quero agradecer a entrevista do Alexandre Guil, analista de mercado da Secretaria Estadual de Agricultura de Santa Catarina. Muito obrigado, bom trabalho para o senhor. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Cinco horas mais um minuto, vamos conferir agora as informações da CEMEX, que é parceira comercial do Grupo SBA. CEMEX destaca, Osiris PIV STM, reprodutor que exemplifica todo o trabalho do PNAT em identificar jovens raçadores com grande potencial genético. Deca 1 para todas as características avaliadas dentro do PMGZ. Osiris é o terceiro colocado geral no sumário, com 37,55 de IAB-CZG. Durante sua participação na prova de eficiência alimentar do PNAT, Osiris foi o primeiro colocado em seu grupo, com ganho médio diário de 3,3 kg, consumo alimentar residual negativo e o maior índice geral do PNAT. Osiris agrada pelo biotipo musculoso e precoce, beleza racial e pela funcionalidade. Baixe o app CEMEX Brasil nas principais lojas de aplicativos e confira mais informações sobre essa máquina da pecuária nacional. O canal do Boi exibe uma série de reportagens sobre a irrigação na agricultura e pecuária. Nós fizemos um compacto de uma das reportagens de José Cunha. Dá uma olhada. Abril de 2021 foi considerado um dos mais secos para o período em décadas. Isso em uma época em que as chuvas ainda deveriam estar ocorrendo em diversas regiões do país. Com isso, os efeitos da estiagem já começam a ser sentidos em áreas de pastagens, afetando diretamente a produtividade do rebanho e onerando custo aos pecuaristas. A forma encontrada por muitos produtores para contornar essa situação foi a irrigação. A fazenda floresta é relativamente pequena, então precisava intensificar a produção em volume de gado. Para adubar, a gente precisa de água. Então, o pivô nessa parte entra fundamental. A média nacional de lotação é de 0,8 a 1 unidade animal por hectare. E hoje a gente consegue trabalhar em média ano com 10 UAS por hectare. No verão, a gente atinge até 14 UAS por hectare. Você consegue otimizar e aumentar a capacidade produtiva por hectare, trazendo com isso maior receita e rentabilidade para o produtor. Intervalo comercial. Antes, eu mando um abraço para o Raul, filho de Xinguara, no Pará, que acompanha diariamente o Mais Pecuária. Muito obrigado pela audiência. Nós já voltamos. São 5 horas e 8 minutos no horário de Brasília. O Mais Pecuária traz imagens ao vivo de Fortaleza, capital do Ceará. Tarde, poucas nuvens. E previsão de chuva. Apesar de poucas nuvens, previsão de 6 milímetros de chuva. Temperatura em 26 graus. O incêndio destruiu parte das instalações de um frigorífico em José Bonifácio, cidade da região noroeste do estado de São Paulo. O fogo destruiu boa parte de um dos prédios da empresa e foi necessário muito empenho dos bombeiros para impedir que os prejuízos fossem maiores. Ao vivo de Araçatuba, as informações de Gustavo D'Ângelo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Olha, é isso mesmo, Zaidan. Um incêndio de grandes proporções atingiu a unidade de José Bonifácio do frigorífico Minerva Foods. Segundo informações do Corpo de Bombeiro, as chamas teriam começado no setor de desossa de animais por volta das 4 horas da tarde de ontem e só foram controladas às 2 da madrugada desta segunda-feira. Essas chamas levaram um tempo ainda maior para ser combatidas devido à grande quantidade de madeira que existia no local. Em nota, o frigorífico disse que no momento do incidente não havia funcionários trabalhando no setor, portanto não houve registro de profissionais feridos, apenas dano parcial na estrutura. As causas deste incidente serão apuradas pela empresa, que prevê a retomada da operação no local em breve. Bom, Zaidan, o prédio segue interditado e passará por perícia para só então saber quais foram as causas que provocaram o incêndio. Fica aí a nossa solidariedade à empresa, que tem como cliente vários parceiros nossos. A nossa equipe, inclusive, já foi fazer reportagem lá de abate técnico, né? E também é uma empresa que está instalada em José Bonifácio há muitos anos e é também uma grande geradora de emprego da cidade. Zaidan. Obrigado, Gustavo. Em Mato Grosso do Sul, uma indústria de bolsas de couro lançou uma campanha permanente de sustentabilidade ambiental. A cada bolsa vendida, a marca se propõe, ou para cada bolsa, a marca se propõe a plantar uma árvore no bioma pantaneiro. Detalhes com Vinícius Souza. Sustentabilidade. Com certeza você tem ouvido falar muito sobre isso. Inclusive, o agronegócio brasileiro investe pesado, ano a ano, para garantir que vai continuar crescendo de maneira consciente. Com esse propósito, muitas empresas passaram a desenvolver ações que visam o bem-estar do meio ambiente. A Zanir Furtado é um exemplo. Investidora do ramo de bolsas de couro, para cada item vendido, decidiu que uma árvore seria plantada no Pantanal. Nós temos que entender que nós dependemos da natureza. E a gente tira, mas a gente também tem que retribuir. É uma forma de pensar nas gerações que virão. Hoje nós temos tanto e temos que deixar também para os jovens, para os nossos netos, que tenham as mesmas belezas, as mesmas riquezas que a gente tem hoje. As mudas que serão plantadas são provenientes do viveiro municipal de São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul, e serão adquiridas pela marca, como maneira de fomentar as atividades sustentáveis localmente. A ação tem como apoiadores a SEMAGRO, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, a PMA, Polícia Militar Ambiental e a Prefeitura de Rio Negro. Como nós plantamos mais próximos do Rio Negro, já tem um misto de árvores do Pantanal com o Cerrado. Então foram árvores selecionadas a dedo pelo viveiro, que colhe essas sementes na própria natureza, na própria região. Então nós plantamos tarumã, genipapo, goiabinha selvagem, entre outras mudas. O Pantanal é um bioma brasileiro conhecido por suas particularidades e é também um dos ecossistemas mais preservados do mundo. Ele se divide em três países, Brasil, Bolívia e também Paraguai, em uma área que corresponde a cerca de 620 mil quilômetros quadrados. O Pantanal ainda recebe o título de maior planície alagada do mundo. Eu acredito que é mais uma questão de conscientização, de preservação, de educação sobre a sustentabilidade ambiental e social, porque tudo está interligado. E para o futuro é um mundo melhor. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. A cada dia, um touro do Genética BR é comercializado com desconto no Sêmen. Vamos saber do Gabriel Borges qual é o touro de hoje. Olá! Começando a semana com chave de ouro. Olha só, entrando o Salum do Golias, genética do grande genearca Golias importado, que vem na importação de 62. Está aí, um raçador, tem sangue do Golias. Salum do Golias. Dá uma olhada aí, que máquina de resultado que a gente traz aí na tela para você. Filho da grande gringa, daqui a pouco vai passar lá na tela, F7-914, a mãe dele, a gringa do Golias, uma vaca de 12 litros de leite. Você não ouviu errado, não. 12 litros. Olha só, que estrutura pura. E por que o leite é tão importante? O foco é o leite? Claro que não. Mas o leite é fundamental para criar bem um bezerro. Então, um bezerro bem criado vai desmamar mais pesado, vai desmamar antes, vai liberar a vaca para um outro ciclo reprodutivo. E é isso aí, provavelmente, lá na frente, no fim da vida funcional dessa matriz, ela vai ter te dado um bezerro a mais. Aí, pela essa economia de tempo entre patos que ela vai ter. Salum do Golias está aí, extraordinário touro, extraordinário touro. E a gente traz ele, nessa segunda-feira, na segunda-feira, dia 24, aí, por apenas R$ 15,00, um touro que, costumeiramente, a gente vende a R$ 20,00 as suas doses. Então, de R$ 20,00, na ação touro do dia, ele cai para R$ 15,00. Então, não deixa de aproveitar a oportunidade de estar passando aí. E como já dizia, cavalo, quando passa riado na porta da frente, a gente tem que montar e tem que aproveitar e a oportunidade está aí. E é grife Golias, né? Grife Golias, salum do Golias para você, filho de uma vaca que dá aí, tranquilamente, vaca que derruba leite do balde, 12 litros de leite a grande gringa. Então, aproveita a ação touro do dia. Ela encerra a meia-noite de hoje, horário de Brasília, 23 do MS. Então, você não pode perder. Liga lá, conecte, tá? Apostos vai te atender e vai carimbar aí as doses do grande salum do Golias por apenas R$ 15,00. Um grande abraço e eu vou ficando por aqui. Até amanhã com mais touro do dia para você. 5 horas e 16 minutos, a Marfrig se tornou o maior acionista da BRF Brasil Foods ao adquirir 24% das ações da companhia, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, resultado da fusão das marcas Sadia e Perdigão. O comunicado ao mercado acionário foi feito na última sexta-feira. No texto, a Marfrig informa que a aquisição das ações visa diversificar os investimentos em um segmento complementar ao seu de atuação. Você vai ver agora como o mercado recebeu a notícia ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Sara Kirchhoff. Boa tarde, Sara. Muito boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Uma notícia que realmente surpreendeu o mercado, como você bem colocou. Foi divulgada na última sexta-feira, exatamente depois que o mercado financeiro já havia encerrado as negociações. Falamos sobre isso na sexta, no finalzinho do programa aqui do Mais Pecuária. E hoje a gente acompanhou um pouquinho do que aconteceu com as ações desses dois frigoríficos na B3 Brasil Bolsa e Balcão. Nos dois casos, foram registradas quedas nos papéis das companhias. Em primeiro lugar, eu destaco os papéis da BRF, que durante a tarde de hoje tinha um recuo de 2% com a ação negociada no patamar dos R$ 26,39, com queda, portanto, de 2% às ações da Brasil Foods listadas na B3 Brasil Bolsa e Balcão. Ações da Marfrig tiveram uma queda um pouco mais acentuada de 3,77%, com a ação em R$ 17,37. Diferente, inclusive, dos outros frigoríficos também listados na B3, como a JBS, que teve uma leve alta durante a tarde de hoje, e as ações do Grupo Minerva também mostravam valorização. Cabe destacar, como informa o portal Infamoney, que a Comissão de Valores Imobiliários, CVM, abriu um processo administrativo na sexta-feira para analisar assunto relacionado à Marfrig, provavelmente antes desse anúncio. O site da própria instituição não explicava o que estava sendo investigado, somente que se tratava de um processo de supervisão referente a notícias, fatos relevantes e comunicados da Marfrig. Como você bem colocou, essa negociação envolve um desembolso de US$ 830 milhões, são quase R$ 4,5 bilhões, e as ações dos dois frigoríficos hoje apareceram em destaques de baixa, então, na B3, ainda repercutindo aquisições da última sexta-feira pela empresa controlada por Marcos Molina, que passou a deter a participação de 24,23% do capital da dona das marcas Sadia e Perdigão, o que vai acontecer é via opções e também leilões, ações, portanto, em queda no dia de hoje, depois da repercussão dessa notícia. Então, a gente continua acompanhando, evidentemente, os fatos relacionados a essa aquisição, que mexe diretamente com a cadeia de alimentos aqui no Brasil e volta com mais informações assim que possível. Daqui a pouquinho também eu venho para falar do dólar e também do Ibovespa nesse início de semana, na segunda-feira, com o dólar em queda frente ao real e o Ibovespa em alta. Depois eu volto para falar sobre isso. Zaidan, é com você. Combinado. Obrigado, Sara. Até daqui a pouco. O Canal do Boi transmitiu neste sábado o leilão Trio Bom Sucesso, com realização da Central Leilões. Vamos conferir o resultado. As médias de preço do leilão. Os touros com idade de 30 meses foram comercializados a uma média de R$ 24.900,00. Os de 18 meses, média de R$ 21.900,00. Dois touros de Central, dois touros que têm coleta de sêmen em Central, foram destaque no leilão. Uma cota de 50% de cada um deles foi comercializada por R$ 123.000,00. Cada touro, portanto, vendido numa cota de 50% a R$ 123.000,00, o que eleva o valor total de cada um dos reprodutores a R$ 246.000,00. E hoje à noite nós teremos a oferta também pelas mãos da Central Leilões de gado de corte. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais nos lotes. Tem Nelore, tem gado de cruzamento, como esse que você vê na tela. Tem cruzamento com angus, com brangos e também com caracu. Esse lote de animais Nelore. O leilão começa mais cedo. Vamos fazer o lembrete aqui. Começa mais cedo, começa às 7 horas. Portanto, daqui a uma hora e meia, um pouquinho mais, no horário de Brasília, aqui no Canal do Boi, depois do programa Mais Pecuária. Em função desse leilão, não teremos hoje no Canal do Boi o Terra Pecuária e nem o Na Batida do Martelo. Já voltamos. Agora são 5 horas e 24 minutos no horário de Brasília. O Mais Pecuária traz imagens ao vivo de Pouso Alegre, interior de Minas Gerais. Tarde com algumas nuvens. Está mais para a tarde clara do que nublada. E, portanto, sem previsão de chuva. A temperatura está em 24 graus. Agenda de eventos de 31 de maio a 5 de junho, você acompanha a oferta de 300 animais, novilhas, precocinhas, matrizes e reprodutores. No quadro de Olho na Fazenda, primeiro, Shopping Nelore JR. A realização é da Connect Leilões. E no quadro Grandes Criatórios, você tem as informações agora. Há 50 anos, começava um robusto trabalho de seleção genética na raça Nelore. Capitaneado pelo médico e selecionador, Dr. Júlio Bernardes, os mais de 3 mil hectares da Fazenda Tarumã, aqui em Jussara, no estado de Goiás, se transformaram no palco da qualidade genética da Nelore JR. E você começa a conhecer toda essa história e tecnologia envolvida na criação, a partir de agora. O plantel com raízes nas mais tradicionais linhagens da raça vem sendo multiplicado desde muito cedo, com influência pesada da ciência pela adoção de avaliações genéticas, provas zootécnicas e biotecnologias. A gente fazia avaliação clínica no olho, que é muito importante também. Mas depois surgiu então a NCP, nós entramos na NCP, depois o programa da BCZ, também o nosso gado é avaliado pelos dois programas. E aqui na Embrapa, nós pegamos a mão da Embrapa e foi uma sorte, porque desde as primeiras provas, provas de ganho de peso, nós participamos desde a primeira. Hoje nós estamos na vigéria, na terceira. E todas as biotecnologias que surgiam, que iam surgindo, nós fomos absorvendo todas. Fomos um dos primeiros a encerrar aqui em Goiás, depois a transferência de embriões. E atualmente nós temos todas as biotecnologias disponíveis, cada vez evoluindo para facilitar. Da parceria sólida com a Embrapa Cerrados, o criador destaca o foco em nutrição dos animais. Vamos nos orientar quanto aos capins usar, então nós temos uma variedade de oito capins lá, estamos sempre renovando também, porque a pecuária tem que ser rentável. E nós estávamos, a pecuária estava bem atrás da agricultura. Então, nós acordamos para isso, os pecuários estão acordando para isso, e todo mundo tentando, então, maximizar os ganhos na fazenda. Hoje, a Nelore JR tem três certificações Global G. O rebanho eficiente e rentável, conduzido em harmonia em áreas de cerrado, é um modelo segundo o pesquisador Eduardo Eiffel. O Dr. Júlio e a Fazenda Tarumã são parceiros de longa data com a Embrapa Cerrados. O Dr. Júlio começou com esta fazenda aqui, usando as tecnologias de sistemas integrados, usando ILP ou ILPF, Integração Lavoura Pecuária e ou Floresta, onde todos os piquetes dele aqui foram planejados para serem circundados por árvores comercialmente rentáveis ao final de um determinado ciclo. Além de ILPF, piqueteamento e variedades adaptadas de forrageiras, o manejo adota o CRIP. O CRIP é bastante importante no sistema mais intensivo de produção, como no caso das fêmeas, onde essas fêmeas têm que ser acasaladas com 12 a 14 meses de idade, a um peso próximo aos 300 quilos. Por isso, tem que intensificar ou aumentar o peso ao desmame. É importante, então, esses 30, 40 quilos, para ajudar a chegar nos 300 quilos que as nuvilhas vão precisar atingir na hora do acasalhamento. Então, durante a seca, na recria após o desmame, é menos peso para a nuvilha chegar a atingir e menos concentrado os suplementos para que o produtor desembolse e use esse recurso financeiro de uma outra forma. Manejo de qualidade, nutrição de alta performance e uma genética de excelência são os três pilares que garantem o sucesso da Nelore JR. Ele faz todo um trabalho de seleção genética na fazenda e de identificação da avaliação interna, manda os animais para cá, eles ficam um período no pasto, faz essa avaliação e depois a gente passa os animais com um potencial genético maior, a gente passa eles para avaliação no sistema de eficiência alimentar. A gente consegue identificar se essa projeção inicial, ela realmente foi efetivada e se o animal apresenta potencial genético que ele foi idealizado. Agora, mais recente, a gente já está conseguindo uma produção geral no país com animais já com três anos. Então, são 12 meses ou um ano a menos. Esses animais, eles têm um potencial e eles têm sido disponibilizados com menos de 24 meses. Essa qualidade genética, ela tem um impacto muito grande na potencialização, na melhoria da pecuária. O problema é o animal ficar pronto. Ah, mas aqui é touro, a gente está falando de gado de corte. Sim, mas o sistema de produção é muito semelhante. Para eu produzir um touro nessa qualidade, com esse potencial, nessa idade, é semelhante o processo que eu vou produzir um animal para o abate. Todo esse trabalho que é feito na propriedade, ele tem um impacto direto aqui e a gente consegue identificar esses animais dentro do sistema de avaliação daqui da Embrapa. E para celebrar o cinquentenário, a Nelore JR abre as porteiras da Recanto da Serrinha e da Tarumã. Do dia 31 de maio a 5 de junho no Canal do Boi, o De Olho na Fazenda apresenta toda a qualidade genética do Nelore e do Nelore Mocho de Júlio Bernardes Agropecuária. Serão sete dias de história de vida, de trabalho e de contribuição para os avanços da pecuária nacional. A equipe vai contar detalhes da aplicação das avaliações, das provas, do manejo e da parceria com a Embrapa Cerrados, fechando em alto estilo com uma mega oferta de doadoras, novilhas, embriões, sêmen e muito mais. São 50 anos da marca e seleção do Dr. Júlio Bernardes. A gente vai falar da viagem à Índia, dos animais trazidos de João Zito Andrade e também da parceria com a Embrapa Cerrados e das integrações da lavoura pecuária e floresta. E para o diretor da Conect, a oportunidade e a qualidade dos animais da Nelore JR são os grandes diferenciais desse primeiro shopping realizado pelo Dr. Júlio, ofertando aos criadores uma genética superior e sustentável que produz rentabilidade de verdade. Estaremos comercializando 300 animais, novilhas precoces, matrizes, reprodutores, uma qualidade extra, tudo muito bem avaliado pela NCP. Anote na tua agenda do dia 31 de maio ao dia 5 de junho, tudo com a transmissão do canal do Boi. É o Diolho na Fazenda, o shopping Júlio Bernardes Agropecuária. Não perca essa oportunidade de estar comprando essa genética de 50 anos de criação e você é o nosso convidado especial. No comentário de hoje, Antônio Resch fala que as exportações do agronegócio brasileiro em abril foram bastante positivas. Nunca se exportou tanta soja em grão num único mês. Muito boa tarde, Resch. Olá, Jorge. Muito boa tarde. Prazer em falar com você. É verdade. Record absoluto. Foram embarcadas em 30 dias, porque até onde eu sei o Porto não para, não fecha, 13 milhões, não, 17 milhões e 300 mil toneladas de soja. É um recorde absoluto. E tem motivo, motivo muito claro. Com o atraso do plantio que foi largamente noticiado aqui, pela seca, pela gente que plantou no poeirão, teve que plantar de novo e tal, atrasou o plantio, atrasa a colheita, evidentemente. Então, este ano, depois de muito tempo, não teve soja para embarcar, nem janeiro, fevereiro também não, março começou. E abril, então, foi essa loucura, 17 milhões e tantos de toneladas de soja. mas não foi só isso. O mercado comprador parece que, aonde já estão saindo dessa pandemia, da primeira, da segunda onda, o mercado está bastante comprador. As exportações totais do agro, como já foi divulgado, 13 bilhões e 500 milhões de dólares em abril. Esse número é 39% superior a abril de 2020. A laranja, em volume, 143% a mais foi exportado em abril. Açúcar, 110%. Não foi só soja. Couro, 68%. Por aí vai. Complexo soja todo subiu. Óleo, 58%, farelo, 37%. E soja, que é esse número enorme, foi 22% maior do que abril de 2020. O interessante é que proteínas animais, o único setor em que os embarques diminuíram. Hoje já estavam os compradores muito estocados e os preços caíram também das proteínas animais. Nós, eu, você e a torcida de todos os times esperamos que os preços das proteínas animais agora comecem a cair também aqui dentro do Brasil. Que a gente não vai achar ruim. Mas é isso. Então, basicamente, a grande exportação de soja, quase 18 milhões de toneladas um único mês deve ter provocado congestionamento em Paranaguá, em Santos e tal. E isso foi um recorde. Agora, a tendência é normalizar, voltar aqueles números mensais que nós todos conhecemos. É isso aí, Jorge. Muito boa tarde. Bom friozinho aí para você. Valeu. Obrigado, Recha. Até amanhã. E daqui a pouco, os números divulgados agora à tarde pela Secretaria de Comércio Exterior, vamos saber quanto que o Brasil exportou de produtos do agronegócio na terceira semana de maio, semana passada. A intensa participação de fundos de investimentos no mercado agropecuário impacta e muito nos preços dos produtos. Isso porque as commodities se tornaram ativos financeiros. Mas, segundo especialistas, os especuladores não são nocivos. E existem formas de o produtor se proteger. Veja mais na entrevista que a Sara Kirchhoff fez com uma especialista. Meu papo é com Maria Flávia Tavares, ela que é da MFT Consultoria e fala conosco lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E o nosso papo é sobre especulação com o agro. Maria Flávia, como que isso acontece? Seja bem-vindo ao canal do Boia. Olá, Sara. Tudo bem? Então, acontecendo hoje que as commodities estão sofrendo muito mais influência da ação dos fundos de investimento do que realmente dos fundamentos do mercado. Então, nós observamos desde 2000, mas mais forte, 2007, 2008, os fundos de investimento eles vêm procurando no agro, nas commodities como café, soja, milho, algodão, uma maneira deles terem mais lucro, uma maior rentabilidade. então, a commodities serve como um ativo financeiro. Isso vem provocando grandes movimentos no mercado e todas as vezes que os fundos de investimento que são especuladores no mercado, por exemplo, os preços sobem da commodities e todas as vezes que eles vendem os preços caem. Isso tudo é no curto prazo. Então, os movimentos podem acontecer de um dia para outro, então é muito rápido. Não é como o preço que ele reage por conta dos fundamentos, oferta e demanda, que é algo mais de longo prazo. Maria Flávia, então, muito do que a gente está vendo no mercado do milho, por exemplo, que tem sido um dos grandes destaques, pode ser também em função disso, além do clima, além das perspectivas em relação à safra? Sim, nós vemos hoje muitos fundamentos da questão dos estoques, estoques mais baixos, demanda da empresa, mas a gente vê um grande movimento nas bolsas, no que é um dia comercializado o milho, então nós vemos o grande movimento de fundos de investimento, então eles acabam procurando essa commodity para poder ter um retorno financeiro, então hoje a atuação deles é muito forte, conhecida como financiarização do agronegócio. Maria Flávia, como que o produtor pode se proteger desse movimento tão intenso, dessa oscilação no mercado? O produtor, ele vai se proteger, gerenciar seu risco de preço, porque o risco de preço ele nunca vai eliminar, ele precisa gerenciar, e como que ele faz por meio do hedge na bolsa, geralmente ele vai fazer seu hedge de venda, de venda do seu preço, para poder se proteger, porque o mercado realmente, a volatilidade é alta e o produtor tem que se proteger, então por meio do hedge de mercadorias. Entendi. Maria Flávia, muito obrigada pela sua participação, por essas dicas tão importantes para o produtor que cada vez mais precisa acupar com esse tipo de ferramenta. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima. Essa foi então Maria Flávia Tavares falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. De São Paulo, Sara Kirchoff. Começa depois de amanhã em São Gabriel do Oeste, a poucos quilômetros ao norte da capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, uma série de leilões que fazem parte de uma feira agropecuária do município. Este ano, em função da pandemia, somente a agenda de leilões está mantida. Todos com transmissão aqui do Canal do Boi, tem leilão de gado de corte, tem leilão de vacas em lactação, vacas girolando e essa série termina na sexta-feira à noite com o leilão Guavirá, poti e agropecuária pilon, oferta de 85 touros nelore. Veja as informações. Não importa o ciclo que o pecuarista faça, cria, recria ou engorda. Os três sistemas de criação são os animais que passaram pelo melhoramento genético que vão trazer os melhores resultados nos ganhos zootécnicos e não adianta contestar, pois certamente as decisões tomadas na fazenda é que refletem diretamente no ganho econômico. Na pecuária moderna, investir em touros provados não é uma opção, mas uma obrigação do pecuarista que não quer ficar para trás, ainda mais num mercado onde o consumo cresce sem precedentes, alavancando a pecuária nacional para todo o planeta. E é essa maior demanda por proteína vermelha que motiva selecionadores como Renê Miranda Alves, Fazenda Guapirapoti, que é mais que um criador, ele é um entusiasta do gado de alto padrão, de alta produtividade. E é isso que ele seleciona, animais que além da beleza racial, revelam características econômicas amparadas pela velocidade no ganho de peso, precocidade, acabamento de carcaça, fertilidade e um detalhe fundamental, temperamento. e isso é um critério de seleção que a gente vem adotando. Então, a docilidade dos animais. A gente sabe que na raça Nelore não é fácil, porém, a gente tem trabalhado isso rotineiramente e justamente nesse sentido, a base da nossa alimentação é o capim. Então, touro manso comendo capim, a gente acredita que converte bastante essa celulose em proteína vermelha, que é a carne mais saudável e sustentável do mundo. René Miranda dá a receita para quem entendeu o recado e está disposto a mudar os rumos da sua atividade. Nesse contexto, seu irmão Romeu Miranda vai na mesma toada, busca na seleção a evolução do seu rebanho que tem as mesmas características. Os irmãos são parceiros inclusive nos leilões. Romeu é convidado especial para vender no sétimo leilão fazenda Guavirapoti e agropecuária piloto. Esses animais estão prontos para chegar na fazenda e soltar na batada. A suplementação nesses últimos cinco meses é em torno de 0,5 0,6 de concentrado no coxo nos piquetes. Os piquetes são basicamente de braquiária sendo marandu com dicioneura uma parte de pano. Então, assim, são animais extremamente adaptados onde a pessoa pode chegar despreocupada e não vai ter problema de adaptação. Como diz o ditado popular, sozinho vou mais rápido, mas juntos vamos mais longe. A parceria com a agropecuária pilon fortalece ainda mais o projeto de consolidar a pecuária na região de São Gabriel do Oeste. A pilon, reconhecida por produzir animais que geram grandes resultados nas características raciais e econômicas vem para esse remate com um arsenal genético extraordinário. E a pilon em específico estará ofertando 20 animais. Animais esses que estão ao fundo aqui, como os amigos podem ver, uma torada precoce, muito carcaçuda, uma torada que tem avaliação genética. É o que a gente tenta, a gente compraria, a gente está disponibilizando ao mercado. Anote em sua agenda um dos maiores eventos da região norte de Mato Grosso do Sul. Sétimo leilão Fazenda Guabirapoti e Agrotecória Pilon e os seus convidados Fazenda Morro Vermelho e Nelore Areado. Agora são 5 horas e 44 minutos. Daqui a pouquinho nossa equipe vai trazer de São Gabriel do Oeste mais informações desse leilão que você acabou de acompanhar e também dos demais que fazem parte de uma série que começa a ter transmissão depois de amanhã direto do município que fica a poucos quilômetros ao norte de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul. E eu lembro que hoje a nossa atração começa mais cedo, às 7 horas. Leilão da Agropecuária Recomeço com realização da Central Leilões. Tem oferta de gado cruzado com angus, brangos, caracu e tem também animais da raça Nelore. Serão mil animais em oferta hoje à noite. Tem gado filmado no Pantanal da Inhacolândia também. É uma grande atração de gado de corte hoje à noite começando mais cedo às 7 horas no horário de Brasília. Até já! A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil entregou à ministra da Agricultura Tereza Cristina 10 propostas para o Plano Agrícola e Pecuário que começa agora em julho na temporada 2021-2022. As propostas contêm sugestões das Federações de Agricultura e Pecuária nos estados, também do Senar de Sindicatos Rurais e dos produtores individualmente. A CNA pede aumento da oferta de crédito, redução dos custos da contratação de crédito, estabelecimento de prioridade a pequenos e médios produtores para acesso ao crédito e seguro e ainda melhoria da gestão de riscos. O repórter José Cunha conversou com o diretor técnico da CNA Bruno Luque que fez uma análise das propostas e propostas que serão apresentadas agora e ele faz até uma comparação com o que rolou no plano agrícola que termina agora em junho. Vamos ver. Na verdade, o que nós tivemos no ano passado foi em torno de 11,5 bilhões para a equalização das taxas de juros e em torno de quase um bilhão para o seguro rural, fora alguns recursos relacionados à comercialização. Então, esse volume é um volume bem maior do que a gente teve nesse plano vigente e que nós vimos que no final acabou contemplar toda a demanda agropecuária. O crédito rural oficial hoje é um crédito que ele suple um pouco menos por volta de 30% da demanda do produtor rural e por isso que a CNA tem buscado também medidas para melhorar o ambiente privado para poder complementar esses recursos. Porém, principalmente para pequenos e médios produtores, algumas linhas de investimento de longo prazo ou dependendo do tipo de investimento, é muito necessário ainda a questão dos recursos do crédito rural oficial. Agora, Bruno, me diz uma coisa, esse documento está fundamentado em quatro pilares. Quais são esses pilares? Bem, o primeiro, como eu falei, é essa melhoria do ambiente externo, como é que eu tenho que trabalhar ações para deixar o mercado privado mais aberto para todo o perfil de produtor, a gente conseguir importantes mudanças com a lei do agro no ano passado, a aprovação da lei do fiagro esse ano para se derrubar alguns vetos, enfim, então esse trabalho já vem sendo feito, a gente espera que isso realmente se amplie. Há uma medida hoje, se nós alterássemos algumas resoluções do Banco Central, mudando o fator de ponderação de risco da regulação prudencial do setor agro-brasileiro, a gente poderia já injetar, sem ter recurso novo, quase 60 bilhões de recursos para o crédito rural brasileiro, independente se é recurso oficial ou não. Então, é algo burocrático, nós já mostramos que hoje o crédito rural, ele tem muito mais garantia, às vezes, até que o próprio crédito imobiliário, que é um percentual muito menor de risco, porque nós temos garantias reais, como o penhol de safra, a própria propriedade rural, existe os mitigadores de risco no seguro rural, a própria instrumento de operação em bolsa, enfim, é uma série de instrumentos que já daria para a gente ter mais recursos, independente da fonte. Outras medidas voltadas para o crédito, para a eficiência do recurso do crédito rural oficial, o produtor hoje paga muitas taxas, ainda problema com venda casada, há custos cartoriais muito elevados, então, uma taxa, por exemplo, da agricultura familiar, onde o produtor pegaria 100 mil reais a uma taxa de 4%, no final, havia uma taxa de 15, então, quase, quadruplica o valor dessa taxa, de tantas taxas extras, tantos custos adicionais que esse produtor acaba pagando, e aí, o recurso público, esses 15 bilhões que nós estamos pedindo, acaba se perdendo ao longo do caminho, antes de chegar no destino final que seria o produtor rural, então, a gente pede mais eficiência, existe uma série de medidas que nós podemos reduzir esses custos intrínsefos ao crédito rural, e tem a questão da gestão de risco do seguro rural, que é algo muito importante, a gente viu como é que foi importante nesse último ano, no estudo do país, teve vários problemas climáticos, e como o produtor foi menos impactado, não quer dizer que ele não foi, mas ele conseguiu realmente recuperar parte das perdas, então, a política do seguro rural é uma política que a gente coloca como uma política que tem que ser considerada de Estado, a Missa Tereza vem defendendo isso, e nossa maior preocupação hoje é garantir esse orçamento, porque ele pode ter cortes a qualquer momento, então, a preocupação maior é como garantir que esse recurso do seguro rural, que foi anunciado, seja cumprido até o final do ano. Os frigoríficos de suíno durante o processamento industrial de abate geram um grande volume de resíduos chamados de descarte, que são encaminhados para a graxaria a fim de receber destinação adequada. Esse material é usado cada vez mais, tem uma valorização cada vez maior como insumo para a produção de ração e também como gordura para a produção de biodiesel. A reportagem é de Mauro Andrade. Nós estamos no frigorífico RPF, o quarto maior grupo do Paraná, que abateu 100 mil toneladas em 2020. Nós vamos conversar com a Alessandra Luqueanon, ela é gerente de soluções para saber a destinação dos resíduos que acontecem durante o abate. Acompanhe. Nas unidades da empresa temos o abate de 3 mil animais aproximado por dia, onde no final de um dia temos aproximadamente 65 tons de resíduos. Isso inclui tudo, os aproveitamentos que não se tem no abate, animais que chegam mortos na viagem, animais que não são aproveitados pelo CIF, e é isso aí a gente consegue ir para esse segundo processo, que seria a graxaria, a reciclagem animal. Nós temos um processo de graxaria, que seria uma sequência após abate, esses produtos eles são processados, industrializados, garantindo também um processo de segurança e se torna outros dois subprodutos, a farinha de carne, que é para nutrição animal, e a gordura suína, a gordura animal. O biodiesel tem alguns produtos da área de óleo, que consegue-se ter uma diluição, um dos principais acaba sendo o óleo de soja, mas em decorrência do momento ele teve um valor muito agregado e entra a gordura animal. A gente tem os porcentuais de diluição desse biodiesel, então eu consigo estar aproveitando como uma matéria-prima rentável, garantia de processos e que consegue ter um valor, um custo-benefício melhor. A Agência Nacional do Petróleo vem sinalizando um aumento na diluição da mistura do diesel com o biodiesel, passando de 10% para 15% até 2023. A medida favorece e estimula o mercado para o reaproveitamento de subproduto da agroindústria. Há um leilão que acontece de tempos em tempos, onde todas as empresas de biodiesel do Brasil participam desse leilão. Hoje a diluição tolerável pela ANP é de 10%, mas há uma perspectiva de aumento do negócio. Então, até 2023 há rumores de que essa diluição venha para 15%. De Ibipurano, Paraná, Mauro Andrade. Uma portaria do Ministério da Agricultura publicada hoje estabelece procedimentos que deverão ser observados para avaliação do impacto da abertura do mercado brasileiro para importação de produtos agropecuários. Reportagem de Berenice Leite. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, fica a cargo da Secretaria de Defesa Agropecuária fixar os requisitos sanitários, fitossanitários e de segurança exigidos para importação de produtos agropecuários. A portaria detalha ainda que os processos que tratam da potencial abertura do mercado brasileiro para produtos agropecuários sejam encaminhados à Secretaria de Comércio e Relações Internacionais por meio do Sistema Eletrônico de Informações. Os processos com a conclusão das discussões técnicas e também a decisão sobre os requisitos de inspeção que vão ser estabelecidos para a abertura do mercado do Brasil para produtos agropecuários importados. A Secretaria de Comércio e Relações Internacionais será o órgão responsável por avaliar os impactos econômicos e comerciais, bem como os impactos nas relações internacionais decorrentes da abertura do mercado brasileiro para esses produtos. Após a manifestação da Secretaria de Comércio, a Secretaria de Defesa Agropecuária deve dar sequência à publicação dos atos de definição dos requisitos sanitários, fitossanitários e de segurança que vão ser estabelecidos para a abertura do mercado de produtos agropecuários para importação para o Brasil. De Brasília, Berenice Leite. E na terceira semana de maio, a balança comercial registrou um superávit de 2 bilhões 380 milhões de dólares. No mês, o saldo também está positivo em cerca de 7 bilhões de dólares. E no ano, mais ainda. Saldo positivo em mais de 25 bilhões de dólares. Vamos saber o desempenho das exportações de produtos do agronegócio na semana passada, começando pela soja. A média diária exportada superou 840 mil toneladas. E até agora, em maio, faltando uma semana, que é esta, temos já um volume de 12 milhões de 600 mil toneladas exportado. Alta de quase 20% na comparação com a média diária exportada em maio de 2020. Aqui conosco, João Pedro, para comentar esse resultado da balança comercial. Tudo bem, João? Tudo bem. Antes de falar só, rapidinho, o mês passado deu 10 bilhões de dólares, 10 bilhões e 200 milhões de dólares superados na balança comercial brasileira. O setor do agronegócio deu 12,4. Os outros setores da economia deram menos 2. Então, o superávit é feito em cima de quem? Dessa turma nossa que produz, dos agricultores e agricultoras, dos pecuaristas, esses que geram o superávit da balança comercial a nossa. Infelizmente, nem todo mundo reconhece o papel que eles têm tão importante na economia brasileira. Voltando à questão da soja, é impressionante, dois meses com mais de 17 milhões de toneladas exportadas. Possivelmente, vai passar de 17 milhões tão bem agora em maio como repassou no mês de abril. Se você pegar a soja, Zé, ela é responsável por quase 40% dos faturamentos das exportações do Brasil, só a soja. Esse grãozinho amarelo, cor de ouro, ela tem um papel fundamental na balança comercial brasileira. E o mundo inteiro, com o Brasil hoje produzindo 136, 137 milhões de toneladas de soja, do Rio Grande do Sul até o Amapá, reconhece a importância disso e a China, nosso principal cliente na soja. É, já já a gente fala da China também, porque o Brasil e a China se reuniram para tratar de sustentabilidade. mas vamos ver agora o desempenho do milho. A média diária exportada de milho também muito boa, 839 mil toneladas, 12 milhões e meio de toneladas já exportadas em maio e uma queda de 32% na comparação com a média de maio do ano passado, João. Mas aí é 839 só toneladas, é pouca coisa, muito pouco diariamente, praticamente nada. Milho, não tem milho no Brasil, o preço do milho no mercado interno está muito superior ao preço do mercado de exportação. Nós vamos aumentar as exportações de milho a partir de julho, se houver uma segunda safra que consiga suprir. A pessoa trabalha com a hipótese do Brasil exportar 30 milhões de toneladas. Eu acho pouco provável, porque a quebra da produção de milho é muito grande. No Paraná, Mato Grosso do Sul, parte de Goiás, o próprio Mato Grosso foi plantado um pouco fora da época. então o preço do mercado interno hoje remunera mais do que a exportação. Então praticamente o Brasil vai exportar muito pouco milho agora até julho. A partir de julho vamos ver o que que deu a segunda safra. Vamos ver as carnes, começando pela carne suína, a média diária embarcada 4.830 toneladas. Já exportamos até agora, João, 72.500 toneladas com alta de 6% em relação a maio do ano passado. Ela vem se recuperando durante o mês de maio, já está chegando perto de 5 mil dias, que é um número muito bom para a carne suína. E normalmente o grande comprador é a China. A China está precisando suprir a falta de carne suína em função da peça suína africana, que está voltando em algumas regiões da China, não sei até que ponto. A China é complicado você ter as informações bem detalhadas deles, mas parece que está havendo um problema e talvez a recuperação do rebanho suíno demore um pouco mais do que eles estavam prevendo. E eles vão continuar importando. Eles consomem muito uma carne suína, consomem 50 milhões de toneladas. Se eles tiverem bom senso, e isso acho que não falta para eles, eles vão deixar sempre uma válvula de escape na importação para sempre ter produtos para evitar algum problema de falta de abastecimento. Regime político fechado, a última coisa que ele deixa faltar é comida, porque aí pode dar problema social. Vamos lembrar, João, que esta semana na França, em Paris, na França, a Assembleia da Organização Mundial de Saúde Animal, que define questões sanitárias do mundo inteiro, a questão da aftosa do Brasil, também estará em destaque lá nessa reunião que conta, essa Assembleia que tem mais de 150, 170 países representados. E a grande expectativa que se dará, temos praticamente certeza disso, é que o Rio Grande do Sul ou Paraná, algumas regiões do Amazonas, de Mato Grosso, também terão a mudança para cima, para melhor, do status sanitário de área livre de febre aftosa sem vacinação, como é Santa Catarina. Isso pode alavancar ainda mais as exportações de suíno, né? Com certeza, tem alguns mercados que criam dificuldades para o Brasil em função da, apesar do Brasil não ter febre aftosa há muitos anos, mas eles argumentam que está vacinando, então isso pode mascarar um pouco o problema da fiscalização, então o que eles fazem? Impede a entrada de carne suína brasileira. É o caso do Japão, é o caso da Coreia do Sul e esses três estados do Sul são os grandes produtores de carne suína brasileira, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, se eles conseguirem o documento da Organização Internacional de Episotias de que eles são, não têm aftosa e não precisam vacinar, é um, para a carne suína com certeza vai ser um um grande fator de promoção da carne suína, porque nós hoje estamos dependendo muito da China, nós dependemos no passado da Rússia e é quando a Rússia bloqueou as importações e deu um problema sério para a suínicultura brasileira. Então, nós não podemos repetir isso, temos que é um bom cliente, a China é, vamos continuar vendendo, mas se possível diversificar os mercados. Que são exigentes e que com essa liberação, com esse upgrade, poderão comprar do Rio Grande do Sul, do Paraná e... Com certeza, alguns já compram de São Catarina já. Vamos ver as carnes ainda, a carne de frango e depois a carne bovina, a média diária de carne de frango, 18.800 toneladas, até agora, 283 mil toneladas, com uma alta de 1,3%. Vamos aproveitar e ver carne bovina também, João? Na terceira semana, quase 6 mil toneladas, subiu um pouquinho em relação à semana passada, já exportamos 88.700 toneladas, queda de 23% na comparação com a média de maio do ano passado. O valor da carne subiu, vamos ver o preço da tonelada da carne bovina, que em maio do ano passado era 4.395 dólares, este ano, terceira semana, quase 5 mil dólares, 4.906 dólares, com alta de 11%. A semana passada, a terceira semana, já mostrava um número de volta de 5.600, hoje estamos falando de quase 5.900, mais de 5.900. É provável que nessa semana, agora, aumente mais, eleve a média acima de 6 mil toneladas dias. Por quê? Porque agora a China está enfrentando o problema da Argentina, que é também um grande fornecedor deles, e que está bloqueando as exportações de carne bovina como um todo, não é só para a China, para todo mundo. Então, o Brasil vai ocupar isso. E um número que é o reflexo disso é o preço do boi-china. O boi-china, hoje, em São Paulo, está mais de 310. Ou seja, quando há uma demanda, não sei se vai ter tanto animal para atender essa demanda chinesa, porque, com certeza, no dia 30, no dia 31, eu não digo, mas no dia 1º, dia 2º, quando nós falarmos do mês de maio, possivelmente, as exportações passem de 6 mil. O valor da carne é importante, ou seja, o Brasil está melhorando a média da carne exportada, ou seja, eu creio que nós estamos vendendo hoje carne gourmet, carne ingrediente, não só carne industrial, que é para fazer, para fazer, usar nos congelados, mas nós estamos vendendo também cortes melhores. Isso é um fator que melhora a média da carne bovina exportada do Brasil. João, vou pedir para você ficar um pouquinho mais, porque nós temos esse outro assunto para falar da reunião semana passada do Brasil com a China em torno da sustentabilidade. Para falar do evento que eu já mencionei aqui no programa de hoje, que começa quarta-feira agora, é uma feira nova em São Gabriel do Oeste, município ao norte de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e este ano em função da pandemia, a feira agropecuária deixa de ser realizada, mas a agenda dos leilões está mantida e o primeiro será quarta-feira agora. Nós vamos conversar ao vivo de São Gabriel do Oeste com o René Miranda, que é um dos organizadores dessa sequência de leilões que vai até sexta-feira com transmissão nossa aqui do canal do Boi. René, muito boa noite, obrigado pela sua participação, você está ouvindo a gente, consegue nos ouvir neste momento? Boa noite, Zaidan, perfeito, está chegando aqui totalmente audível, prazer imenso ter aqui a equipe do canal do Boi, dando mais esse suporte para nós, para evidenciar nossa pecuária de São Gabriel do Oeste, da região norte, e estamos aqui, Zaidan, na expectativa de um grande evento, porque a pecuária de São Gabriel sempre foi o sustentáculo do município, deu sempre ao longo dos anos a sustentação também para os municípios vizinhos, como é o caso de Camatuan, São Gabriel do Oeste, e agora nós estamos prestes a fazer esse circuito pecuário agripeze, Zaidan, porque como você disse, nós não, esse ano poderemos realizar a feira em função da pandemia, mas de forma responsável, seguindo um projeto de biossegurança muito rigoroso, vamos fazer esse circuito agripeze de pecuária. Vocês até estão divulgando a inauguração de um recinto, de um grande recinto de leilões aí em São Gabriel? Então, na realidade, nós não vamos fazer a inauguração oficial, porém, é um recinto novo, um centro de eventos multiuso, com uma área de mais de 1.500 metros quadrados, que o telespectador do Canal do Boi vai ter a oportunidade de presenciar nos leilões, de quarta-feira ao meio-dia, quinta-noite, sexta-mei-dia, sexta-noite, para a gente transformar São Gabriel do Oeste no centro de difusão de tecnologia genética para toda a região norte do estado. Legal. Renê, fala para a gente, por favor, serão eventos que começam quarta-feira agora, depois de amanhã, e é um leilão que vai a tarde toda aqui na nossa programação, depois nós teremos na quinta também, na sexta-feira serão dois, se não me falha a memória, na programação, o pessoal vai mostrar, os caracteres, né, sexta-feira serão dois eventos, um de gado leiteiro, vacas girolando em lactação, o rebanho do grande leiloeiro, Adriano Barbosa, né, e à noite o leilão de vocês, o leilão de reprodutores, até eu tenho, viu, Renê, vou pedir para o Lincoln, nós exibimos agora há pouco o Grandes Criatórios com imagens dos touros, nós até podemos mostrar algumas das imagens aí, são imagens do Grandes Criatórios, daqui a pouco pode aparecer o Eder Campos aí, pode aparecer alguém falando, mas é só para ilustrar o leilão que fecha a temporada na sexta-feira à noite. Eu queria que você começasse falando da abertura dessa série de leilões, que é quarta-feira agora à tarde. Então, Zaidan, vai ser um leilão, leilão integração, que é o nome que foi criado justamente para evidenciar a pecuária de São Gabriel do Oeste, em função de termos a agricultura, a suínocultura, como atividades principais do município e na sequência a nossa pecuária. Então, de forma integrada, São Gabriel do Oeste vai mostrar a todo o Brasil esse leilão, que é o leilão integração, realizado pela Capitaliza Mais Leilões, na quarta-feira, a partir das 12 horas, com término previsto para as 18 horas MS. Então, a expectativa nossa de trazer no recinto mais de 1.500 cabeças de corte da região norte, já temos vários parceiros, produtores rurais, produtores de bezerro de corte, de qualidade, que estarão participando desse leilão. É uma parceria do Sindicato Rural de São Gabriel do Oeste, capitaliza mais leilões, e nós, produtores da região, proporcionando aos nossos clientes uma oportunidade ímpar de adquirir animais de qualidade. Na quinta-feira, Zaidan, um leilão muito especial, uma parceria da ELO Leilões com a Pecuária Express, que é uma empresa do Caio, do meu filho, que traz um novo formato de evento, evidenciando também produtores da região de Canapã, Rio Verde, São Gabriel e outras regiões, outros municípios da região norte, trazendo animais de excepcional qualidade. Então, um leilão que realmente vai fomentar muito a pecuária da região, com a previsão estimada de 1.500 cabeças também na quinta-feira à noite, dois leilões transmitidos pelo Canal do Boi. Na sexta-feira, ao meio-dia, o Adriano vai nos dar o prazer de promover esse remate do gado leiteiro dele. 80 fêmeas com mais alto padrão, uma boa parte dos animais em lactação e vai ofertar esse produto, evidenciando também o potencial leiteiro da região norte do Mato Grosso do Sul. Leilão que será realizado pela Capitaliza nos Leilões, horário previsto para início, 12 horas do MS e a gente está aguardando todo o pessoal de todas as bacias leiteiras do Estado e do Brasil, porque são animais de alto padrão genético. O Adriano vem caprichando há muitos anos, fazendo um trabalho de melhoramento genético muito bom em cima do gado de leite e ele vai estar ofertando isso para o mercado. Na sexta-feira à noite, um leilão que já transformou em alguns anos em uma realidade na região norte, que é o leilão da Guaviraputi. Então, esse ano, da mesma forma que aconteceu no ano passado, uma parceria com a Agropecuária Pilão. Então, leilão Guaviraputi, Agropecuária Pilão, convidado especial o Renan Miranda, fazendo o novo vermelho com a torada Bruta, Célio Pisato, do Melhor Areado, também, onde nós estaremos ofertando 85 reprodutores do mais alto padrão genético. Como todos podem ver, está passando aí o vídeo dos touros, animais de 30 a 36 meses, das mais variadas linhagens, animais que podem ser adquiridos pelos clientes mais exigentes produtores de bezerro de corte, e dos 85 animais, nós estaremos ofertando em torno de 15 a 20 reprodutores com potencial de repasse para matrizes P.O. Então, esse trabalho de melhoramento genético, fazendo a Guaviraputi, vem realizando há quase 30 anos, em cima de um rebanho, Zaidan, que foi adquirido de produtores, de produtores, selecionadores, lá do passado, que já tinham 30, 40 anos de seleção, então, o nosso rebanho, se for contar a origem desse gado, está com mais de 60 anos de seleção. Muito bom. muita consistência genética, dentro do meu critério de seleção e do rebanho, a gente não abre mão da raça, a pilão vem com o mesmo formato, pilão muito conhecida também no melhoramento genético de animais de corte, e já há alguns anos vem fazendo esse trabalho de seleção em cima da raça melória. Que bom. E, em 2019, resolvemos formatar essa parceria, Guaviraputi agropecuária pilão, justamente para a gente difundir essa genética para toda a região norte. E, a nível de Brasil, esse reconhecimento veio através do gado de corte, e a gente espera que São Gabriel consiga, junto ao canal do boi, levar essa oportunidade, esse material genético, a todo produtor brasileiro. E, no sábado, Zaidan, se você me permite, nós temos um elenco que não será transmitido pelo canal do boi, mas é um leilão mais de confraternização. Legal. O Renê, você... É um leilão Arca de Noé. Ah, que bacana. Depois, daqui a pouco, vocês vão voltar, daí, você pode dar mais detalhes desse leilão de sábado. Mas, só para a gente fechar a primeira participação sua, eu estou aqui com o nosso comentarista, o João Pedro Couto Dias, que é um importante criador de bezerros aí da região de São Gabriel do Oeste. E ele falou que já está se preparando para vender nesse leilão de gado de corte no ano que vem. Tá bom? Ele quer falar com você para te cumprimentar, para dar uns parabéns a você aí. João, Renê, que essa feira de você seja um sucesso como foi o fim de semana em São Gabriel com uma chuva de mais de 100 milímetros. Acho que todo mundo ficou feliz da vida em São Gabriel com essa chuva que deu o fim de semana lá. João, final de semana abençoado. A agricultura não estava sofrendo, as pastagens também, mas Deus nos ilumineu mandando essa chuva maravilhosa. Agora virá por ti mais de 60 milímetros na região aqui de 80 a 100 e vamos estar te esperando ano que vem aqui participar com a gente, se desvaminar. Vamos estar fazendo a AgriPese, segunda edição da AgriPese. É uma feira que nasceu para fomentar o desenvolvimento econômico e social da região norte. Uma parceria muito forte entre o sindicato rural, nós organizadores, que é a Norte Eventos, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Associação Comercial, todos envolvidos no sentido de evidenciar o segmento produtivo da região norte e trazer esse desenvolvimento tão sonhado para a região, Zaidan. Legal. René, daqui a pouco vocês voltam da edição Gabriel do Oeste. Obrigado por enquanto. René Miranda, que é um dos organizadores dessa série de eventos. Eu continuo com o João Pedro aqui para depois do intervalo comercial falar das intenções do Brasil e da China de pensar na produção sustentável de alimentos. Até já. 6h20, vamos agora até Sinop no norte do Mato Grosso com os destaques da Ricardo Nicolau Leilões. Amanhã tem uma atração imperdível aqui no canal do Boi. Boa noite, Adriano. Boa noite, Adriano. Boa noite a vocês, Zaidan. Boa noite aos amigos que estão nos acompanhando. Rapaz, eu vou te falar um negócio. É com muita satisfação, é com muita alegria que eu recebo ele aqui no estúdio da Ricardo Nicolau. Estou falando de quem? Evandro Piscinati Guerra, mas é um cara de paz, né Evandro? Com certeza. Seja bem-vindo. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos que nos acompanham. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Amanhã, pelo canal do Boi, às 19h, impreterivelmente, nós teremos uma oferta de 150 fêmeas. E, Evandro, rapaz, que gado é esse que você vem ofertando? Fêmeas de muita qualidade, né rapaz? É isso aí, Adriano. Um gado preparado com muito carinho, um gado que a gente vem mostrar mais uma vez o trabalho do Nelore Magda, um gado que vem aí com muita carga genética, um gado com avaliação de ultrassonografia, um gado avaliado pelo PMGZ, pela NCP. É um gado diferente, Adriano. É isso aí, rapaz. Inclusive, já vamos aproveitar para mostrar alguns animais. Eu tenho o lote 1, deixa eu mostrar o lote 1. O lote 1, ele é aquele negócio que a gente fala assim, a cereja do bolo, é o creme de la creme. Quem que é o lote 1, Evandro Piscinati? O lote 1 é a irmã do combate, é isso? É uma filha do calibre em Playboy? Isso, é uma filha do calibre na MMVA 684, que é a mãe do combate. Hoje o touro contratado que está na central, na alta, né? Sim. Essa reis, a mãe dela vem trazendo muitas alegrias para nós, é uma reis que era reserva absoluta do Nelore Magda, uma reis que emprenhou cedo, uma reis que tem uma avaliação de ultrassonografia, diferenciada, uma lei, uma reis que é muito bem avaliada pelo PMGZ e pela NCP. Perfeito, muito bem lembrado, Evandro. Nós temos também lá alguns outros lotes que eu quero aproveitar para mostrar para os amigos. Traz para mim, por gentileza, o lote 36. Traz para mim também o lote 36, você que vai acompanhando, você que vai assistindo. Evandro, eu quero saber de você o seguinte agora, esse é um gado, que a gente percebe assim pela qualidade, tanto para quem vai, pretende, né, iniciar no PO, para como também quem já está no PO e quer incorporar essas fêmeas, né? Justamente, é um gado moderno, são as rezes mais novas, rezes que emprenharam no cedo, já reconceberam, é um gado diferenciado, é um gado que o Nelore Magda tirou na carne mesmo para estar apresentando para os nossos amigos aí. É isso aí, nós temos o lote 36, deixa eu mostrar o lote 22 também, eu estou aproveitando o meu tempo para mostrar a maior quantidade de animais, inclusive, Evandro, se você tiver algum lote preferido aí, você fala para nós, canta para nós aí. Esse aí também é mais um lote que nos chama muito a atenção, rapaz, que qualidade essa fêmea que vem sendo ofertada e o temperamento do seu gado, falar dele também é chovendo molhado, né, Evandro? É, o gado hoje, um gado muito bem manejado, né, um gado costeado, animais mansos, de boa índole, essa reis, uma reis que é um destaque na nossa safra do mocho e é uma reis que a gente ficou com a mãe dela lá, então nós estamos disponibilizando esse animal para o mercado, mas está aí um animal que para o amigo investidor que quer começar um rebanho ou até mesmo acrescentar no rebanho, essa é uma reis que soma demais da conta, essa reis, para achar defeito nela não é fácil não. É, vou te falar um negócio, só se o cara quiser mesmo para te incomodar, né, Evandro, aí. Agora eu vou te falar um negócio, Evandro, esse gado que você vem ofertando, não é sempre que a gente vê esse negócio, porque geralmente a Magda oferta tudo, por que você vem disponibilizando essas fêmeas? Qual que é a sua intenção com isso aí, Evandro? Adriana, a Magda é um rebanho que vem estabilizando, então a gente tem que dispor alguma coisa para o mercado e nós temos investido muito na questão da precocinha, tivemos um alto índice de preenche da precocinha esse ano, mais de 91% com 3 ETF, com 86 dias de estação, então a gente segura alguma coisa e alguma coisa a gente disponibiliza para o mercado e já visto, diante desses resultados, cada vez mais apresentando uma genética mais evoluída, uma genética mais moderna. Tá bom, nós temos também lá o lote 27, traz para nós lá o lote 27, nós temos algumas condições de frete também que realmente agradam bastante, a gente tem aí, frete no Mato Grosso, frete no Mato Grosso do Sul, frete para Goiás, frete para São Paulo, Minas Gerais, isso aí eu estou falando a partir de um animal, aqui nessa rota do Altamira aqui também, frete para dois animais também, grande parte do Brasil, a intenção é disseminar essa genética, Evandro? É isso aí, disponibilizar para os nossos clientes que estão longe hoje, mostrar a genética do Nelore Magda aqui do Mato Grosso, levar para todo o Brasil, para todo mundo ter acesso aos estados do Nordeste, Rio de Janeiro, e assim por diante. Evandro, para uma fêmea ser chamada de uma fêmea do Nelore Magda, para ela receber o carimbo na perna lá, o que é que ela precisa ter? Esse animal tem que ser extremamente funcional hoje, ela tem que empanhar, senão ela não incorpora o plantel do Nelore Magda. Show de bola! Vamos fazer o seguinte, Evandro, faça o convite para nós, para o leilão que acontece amanhã com transmissão do Canal do Boi. Gostaria de convidar aí a todos os amigos para participar conosco, amanhã a partir das 20 horas, horário de Brasília, pelo Canal do Boi, acompanhar esta oferta diferenciada, animais superprecoces, nuvilhas de dois anos e uns lotes de vaca parida, animais que com certeza vai agregar no rebanho de todos os amigos. E mais informação, pessoal da Ricardo e Nicolau Leilões, né? Tá aí, meus amigos, já faça o seu cadastro no 6635320077, como diz o outro, quem avisa amigo é, porque chega na hora do leilão, pipoca, lance, todo mundo quer, então já deixa o seu cadastro pronto antes e não se surpreenda se esse rapaz aqui aparecer no Caminhão Gaiola entregando, viu, que ele tem essas, ele tem essas leacadas aí também, viu? Tá certo, Zaidan? Um forte abraço a você, um forte abraço para os amigos que estão sempre nos acompanhando, é amanhã com a transmissão do Canal do Boa e não perca leilão Nelore Magna. Valeu, abraço! Abraço, Zaidan! Abraço, gente! Abraço, Evandro e Adriano Edival Filho. Sucesso para vocês! Amanhã a gente se vê aqui antes do leilão. 6h26, eu volto com o João Pedro para falar o seguinte, representantes do governo brasileiro, Ministério da Agricultura, setor produtivo e a sociedade civil do Brasil e também da China, autoridades chinesas, se reuniram na semana passada para discutir a sustentabilidade na agricultura. É uma forma, esse evento virtual, de aproximar os dois países de uma pauta comum, hoje, que é de interesse de todo o planeta, que é a produção sustentável de alimentos. Lembramos que a China é o principal parceiro do agronegócio brasileiro. O Brasil é um dos mais importantes fornecedores de comida para a população daquele país da Ásia. João Pedro disse agora há pouco que num país de regime fechado, o que não pode faltar é comida, senão dá problema, né, João? Mas vamos falar desse evento na semana passada, como é que você avalia? A nossa ministra, eu admiro ela, porque ela está sempre apagando incêndio. A China é o grande parceiro do Brasil. E as economias chinesas e brasileiras se complementam. Porque a China tem 1 bilhão e 350 milhões de habitantes e está melhorando a renda da população ano após ano. A medida que esse pessoal melhora a renda, eles querem comer mais e melhor. E o Brasil passa a ser o grande player, o grande fornecedor de alimentos para a China. é o maior exportador de soja, o maior exportador de carne bovina. É o disputo, em primeiro lugar, também na carne de suína, também. E o Brasil está sempre presente lá. O que o chinês está preocupado hoje? A China é o maior poluidor do mundo hoje. Ela libera, solta 11 bilhões de toneladas de CO2 por ano. Ela está num processo extremamente rigoroso para diminuir isso aí. mudando as usinas de produção de energia elétrica com carvão, usando fotovoltaica, energia de solar, energia eólica e tal. E ela quer que os seus fornecedores, os seus parceiros, façam o mesmo para fazer um esforço coletivo para a diminuição dos gases do efeito estufa. Porque se não fizer isso nos próximos 20, 30 anos e aumentar mais que um e meio, um grau e meio Celsius da temperatura do planeta, nós estamos assinando um acordo com o diabo. Ou seja, o aquecimento global vai dar problemas sociais, vai ampliar os desastres climáticos, chuva demais, seca demais, calor, enfim, eles estão preocupados com isso. E o Brasil tem tudo para fazer. Esse, um dos chefes lá, o senhor Ma, que era o presidente do Instituto de Ciência da China, não conhecia a integração que nós temos no Brasil, integração, agricultura, pecuária e floresta, não conhecia o projeto de carne e carbono neutro. Nossa ministra foi muito feliz em propor esse tipo de acordo, essa reunião virtual, para que eles conheçam a fundo o que o Brasil está fazendo. O que esse senhor e essa senhora que estão nos assistindo estão fazendo. Ou seja, o Brasil tem trabalhos excepcionais em termos de sustentabilidade. Nós estamos... Nossa soja não usa nitrogênio sintético, ela usa nitrogênio via biológica. As nossas pastagens hoje, tem muitos produtores usando fosfato natural reativo, usando pó de basalto, produtos regionais que têm uma pegada de carbono menor. A nossa indústria de biocombustíveis, de etanol, é referência no mundo inteiro. O Brasil é referência nisso aí. Nós estamos também avançando em biodiesel e a China é o nosso grande fornecedor de placas fotovoltaicas, de equipamento para geração eólica, das vacinas que nós tanto precisamos no Brasil. Ou seja, então quando há uma reunião dessa, fica bem claro que as duas economias se complementam e o Brasil tem que fazer uma parceria cada vez mais intensa com os chineses, porque eles precisam da gente e nós precisamos deles. João, obrigado, viu? Amanhã a gente se vê. Deus quiser. Um abraço. Bom trabalho. 6h30, vamos voltar à Bolsa Brasileira de Mercadorias com a Sara que agora tem as informações do mercado financeiro. Sara, como é que fechou o dólar hoje? Zaidó, a gente começa a semana com o dólar em queda frente ao real brasileiro com expectativa em torno da inflação nos Estados Unidos. Hoje a desvalorização da moeda norte-americana é de 0,53% e o dólar comercial aparece cotado em R$ 5,32. Hoje aqui no cenário doméstico existem também notícias de uma possível extensão do auxílio emergencial. Isso também evidentemente está aí no radar do mercado financeiro. Além disso, o relatório Focus do Banco Central elevou um pouquinho a perspectiva em relação ao PIB brasileiro para 2021 e também elevou a perspectiva em torno da inflação mais uma vez. Dólar, portanto, em queda nesse início de semana na comparação com o real brasileiro. Por outro lado, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, tem uma alta importante nessa segunda-feira na primeira sessão da semana e passa dos 124 mil pontos. Valorização do Ibovespa hoje, 1,17% e esse é o melhor patamar, segundo o melhor patamar da história do Ibovespa e só ficou atrás do que aquele que foi registrado lá no dia 8 de janeiro que acabou ficando um pouquinho acima desse ainda. Mas olha só, o Ibovespa hoje, então, abrindo a semana acima dos 124 mil pontos no patamar, sem dúvida, muito importante. A valorização do índice no acumulado do mês de maio está em torno de 4,5%. Então, Ibovespa aí realmente mostrando bastante força com as ações das principais empresas valorizadas aí nesse início de semana e também trazendo resultados positivos sobre o terceiro trimestre desse ano. Falando nisso, inclusive, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo destaca hoje que o lucro das empresas listadas na B3, são 262, supera o resultado pré-pandemia. O lucro das empresas agora nos três primeiros meses desse ano atingiu um total de R$ 83,3 bilhões, o melhor valor para um primeiro trimestre desde 2018, ou seja, quando as empresas, as companhias, tiveram um lucro líquido ainda um pouco maior do que esse no período em que não tinha pandemia de coronavírus. Chegou a R$ 90,7 bilhões em destaque, principalmente, o resultado da Vale no primeiro trimestre desse ano, resultados dos bancos e de muitas companhias. O setor de transportes e de serviços teve a maior queda percentual de vendas e depois também telecomunicações, locadoras de imóveis e comunicação. Já o setor com maior volume de vendas foi de alimentos e bebidas, atingindo quase R$ 135 bilhões. Esse valor aqui desse grupo de alimentos e bebidas, ele mostra uma alta de 31% na comparação com o primeiro trimestre de 2020. Então, sem dúvida, esses resultados aqui também ajudaram nas ações dessas companhias listadas na Bolsa. Então, hoje o resultado é esse. Um dólar em queda frente ao Real e o Ibovespa aí no seu segundo melhor resultado da história. Zaidan, é com você. Muito obrigado, Sara. Direto da BBM em São Paulo, eu vou chamar agora a analista da Scott Consultoria, Tainá Drogovic, que traz um resumo do mercado financeiro do Boi Gordo abrindo a semana. Bom, no levantamento de hoje tivemos queda em seis praças e alta em outras três, no total das 32 praças monitoradas aqui pela Scott Consultoria. Tomando como referência a Praça Paulista, o cenário hoje foi de estabilidade nas cotações, visto que boa parte dos frigoríficos estiveram fora das contas, avaliando o cenário com as altas da última sexta-feira. O Boi Gordo, destinado aqui ao mercado interno, está cotado ao redor de 307 reais por arroba, enquanto a vaca e a novilha gorda estão sendo negociadas em 284 e 299 reais por arroba, respeitualmente, preço bruto e a prazo. O macho, aquele de até quatro dentes destinado à exportação, apresenta o ágio ao redor de 8 reais por arroba em relação ao boi comum. O destaque de hoje também ficou para a região de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde houve uma alta de 3 reais por arroba para o boi gordo na comparação diária. E também para o toque em Tins, onde no Sul e no Norte do Estado, a cotação do Begordo subiu 1 real por arroba na comparação diária. Bom, esses foram os status no fechamento desta segunda-feira. Muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima. Obrigado, Tainá Drogovic, analista da Escote Consultoria, que apurou esses números hoje, começando pela região sudeste, Barreto-Seara-Satuba, mantém os 300 reais e 50 centavos no preço à vista, já com os descontos. Na região, nós tivemos uma queda de 1 real na arroba em Belo Horizonte, a capital mineira, e queda de 4 reais no Rio de Janeiro. Na região Sul, cenário de estabilidade, não tivemos alteração hoje na comparação com os preços à vista de sexta-feira. Em Goiás e Mato Grosso do Sul, tivemos uma queda de 1 real na arroba em Goiânia, e foi destacado pela Tainá, alta de 3 reais na arroba em Campo Grande. A arroba subiu para 293 reais e 50 centavos, também à vista, com os descontos dos impostos. E na região, uma baixa de 1 real por arroba em Três Lagoas, região leste de Mato Grosso do Sul. Nas praças de Mato Grosso, apenas uma alteração, queda de 1 real na arroba na região sudeste, arroba que veio a 290 reais e 50 centavos. Na região norte, as praças do Tocantins tiveram alta. Ah, perdão, eu pulei nordeste, né? Pode ver nordeste novamente. Tivemos uma queda de 1 real na arroba em Alagoas, as duas praças da Bahia e o oeste do Maranhão mantiveram os preços de sexta-feira. E na região norte, as duas praças do Tocantins, norte e sul, tiveram alta de 1 real na arroba. Intervalo comercial, eu lembro que o leilão de hoje começa daqui a pouco, sete horas com uma rodada dupla. Tem gado filmado no Pantanal, da Inha Colândia, Mato Grosso do Sul, e tem também oferta de gado com sangue de caracu, que você vê na tela. Tem melore, zebu cruzado com angus, com brancos. Daqui a pouquinho, com realização da Central Leilões. O Más Pecuária está de volta para destacar a série de leilões que começa nesta quarta-feira, direto de São Gabriel do Oeste, município localizado ao norte de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Serão leilões de quarta até sexta-feira. O destaque agora é o leilão que abre, o Elo da Pecuária. É isso? Não, não, perdão. É o de quinta-feira, leilão Elo da Pecuária. Quinta-feira à noite, aqui no Canal do Boi. Veja as informações. Olá a todos os amigos do agronegócio. Estamos aqui hoje na Agropecuária Pilon, revisando o gado que vai ser vendido no nosso leilão. Primeiro leilão, Elo da Pecuária. Nesse momento de magnitude do agronegócio, no ápice da pecuária, nosso leilão não podia ser diferente. Contando com os animais da Agropecuária Pilon, que representam o que tem de melhor no Brasil. A LMS, o parceiro da Pecuária Express, está iniciando um trabalho em São Gabriel do Oeste e não podia ser diferente. Um trabalho que tem um potencial gigantesco e não poderia deixar de ter o apoio de pessoas que fazem diferença na pecuária nacional, igual a Agropecuária Pilon, aqui representado do Edson Cisterna. Além de um início de trabalho, é um sonho que hoje está sendo realizado. Eu ter a confiança de pessoas como o seu Edson faz a gente encher o peito de orgulho e trabalhar para o sucesso absoluto desse evento em São Gabriel do Oeste. às 19 horas com a transmissão pelo Canal do Boi e Rural Play no Parque de Exposições Balduíno Mafsoni, São Gabriel do Oeste, MS. E nós voltamos ao vivo a São Gabriel do Oeste, agora com o repórter José Cunha e mais informações dessa série de eventos que começa nesta quarta-feira. Boa noite, Zé! Olá, Zaidan, muito boa noite para você e boa noite a todos que acompanham o Mais Pecuária. É isso mesmo, Zaidan, nós estamos aqui, chegamos agora há pouco aqui a São Gabriel do Oeste para participar, para participar, para acompanhar a movimentação desses eventos que vão ocorrer aqui durante essa semana. Lembrando que essa semana tradicionalmente seria realizada a feira aqui de São Gabriel do Oeste, a Agri Pés, uma feira já muito tradicional aqui na região norte de Mato Grosso do Sul e eu vou falar um pouquinho sobre essa feira agora aqui com o René Miranda que está ao meu lado. René, lembrando que a feira era para estar acontecendo, né, infelizmente não pôde por conta da situação atual do país, porém, os leilões vão acontecer dentro de um protocolo, foi criado um projeto para poder fazer esses leilões, para poder fazer a realização deles, né, boa noite. Boa noite, Zé, boa noite a todos os telespectadores do canal do Boi. Exatamente, a Agri Pés, infelizmente, não conseguimos viabilizar sua realização em função em função da necessidade de segurar aos nossos clientes parceiros realmente a segurança em relação à saúde. E resolvemos adiar em comum acordo com as empresas, a gente já tinha mais de 30 empresas confirmadas participação do evento, fora aquelas que estavam aguardando alguma definição a nível mundial, que tem vários multinacionais que participam com a gente. Então, resolvemos deixar quieto, 2022, se Deus iluminar a pandemia tiver reduzido, realizaremos a Agri Pés. E os leilões, nós criamos já no ano passado, um projeto de biossegurança muito rigoroso em relação à realização desses eventos, para a gente transferir aos nossos clientes, parceiros, nossos colaboradores aqui do evento também, essa segurança. ano passado, nós já estivemos aqui, acompanhamos o leilão e realmente houve um protocolo todo, uma questão de biossegurança, já estava a equipe aqui, toda fazendo a medição de temperatura e tal, para esse ano esse protocolo ficou um pouco mais forte, um pouco mais, um pouco mais, como eu vou dizer, ele fica mais rigoroso, essa é a palavra, rigoroso, e eu gostaria que você detalhasse um pouquinho para a gente quais são as principais mudanças e as novidades desses protocolos. Então, Zé, desde a entrada da chegada, os nossos convidados serão recepcionados no estacionamento, onde serão direcionados por uma pessoa devidamente habilitada ao credenciamento, chegando nesse credenciamento, ele vai passar por uma cabine nebulizadora, onde vai ser nebulizado um produto à base de amônia quaternária, que é um produto muito eficiente no controle de fungos, bactérias e vírus, e vai passar também sobre um tapete higienizador, que vai constar com a mesma amônia quaternária. Então, a gente pede que todos venham de calçado fechado, inclusive as mulheres não venham de sandália, porque nós vamos seguir esse protocolo com muito rigor. Após passar pelo tapete higienizador e pela cabine nebulizadora, nós vamos fazer a aferição de temperatura e o cadastramento no credenciamento, onde será anotado o nome, o telefone, a origem, o destino e a temperatura. E essas pessoas vão ser monitoradas por uma pessoa especializada durante 15 dias. Então, dia sim, dia não, as pessoas que aqui estiveram, que estiveram cadastradas, receberão uma ligação, essa é a novidade do protocolo. O rigor do acompanhamento, durante 15 dias, vão ser monitoradas pelo evento, aonde a gente vai estar estabelecendo a comunicação direta com esse visitante que veio nos prestigiar e orientando, dentro de um protocolo, quais os procedimentos, caso surja na eventualidade algum caso. A gente torce para que, em função de tudo aquilo que nós estamos adotando como procedimento de segurança, isso não venha a acontecer. E outro ponto muito importante, Zé, que eu usei a minha experiência como médico veterinário, adquirida ao longo de 33 anos, trabalhando com produção animal, com saúde pública, para montar esse projeto de biossegurança, para trazer essa credibilidade a todos aqueles que aqui vieram. E quem me conhece sabe o tanto que eu sou rigoroso e cri-cri em relação a essa parte técnica. Então, procurei dar o melhor de mim profissionalmente para dar essa segurança. Após esse credenciamento, as pessoas serão direcionadas para o centro de eventos, onde serão realizados os leilões, e para os currais. Na entrada do centro de eventos, vai ter uma portaria, onde reza toda a regulamentação dentro do evento, e nos currais também vai ter uma pessoa orientando na entrada das pessoas, para evitar aglomerações e distribuição dentro das normas de procedimento pré-estabelecida pelo decreto que está em vigor. Após a vistoria dos animais e a entrada oficial para dentro do centro de eventos, elas vão encontrar um ambiente totalmente adequado, com distanciamento de mesa, com protocolo rigoroso de monitoramento através de uma pessoa orientada e preparada para estar desfazendo qualquer mal entendimento que possa comprometer a saúde de alguém. E isso todos os dias, desde o primeiro leilão, na quarta-feira, segue por toda semana até o último leilão. Imperdoável, impreterivelmente, nós estamos com a equipe preparada, nós vamos ter o cadastramento de todos os caminhoneiros que aqui estiverem, de todas as equipes de manejo das empresas leiloeiras, de todas as equipes de trabalho, inclusive a equipe do Canal do Boa vai ser toda cadastrada e monitorada ao longo desse período que nós estamos falando, e de todos os visitantes. Então, não tem, inclusive, o pessoal da vigilância sanitária que estiver aqui presente, nos orientando, nos auxiliando, também serão cadastrados e monitorados. Então, o rigor é da entrada até o final do evento. Tá certo, Renê, obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Mais Pecuária. Então, é isso, viu, Zaidá, o Renê fez questão de falar sobre esse protocolo, sobre essa segurança que vai ser oferecida a todos que participarem aqui, justamente por conta, né, da situação que o país se encontra com a pandemia, mas quem vier aqui vai ter toda essa segurança, um protocolo realmente muito rigoroso, um protocolo muito forte que vai garantir que todos que estejam aqui e que venham aqui no recinto possam ter tranquilidade para fazer os seus negócios aqui no Leão. Lembrando aí que as mulheres, né, como o Renê falou, venham de sapato baixo, de sapato fechado, não venham de sapato de salto, porque não vão conseguir daí passar por toda essa parte de higienização. Zaidan, amanhã nós voltamos daqui com mais informações a respeito desse, desses grandes leilões, desses grandes eventos que serão realizados aqui em São Gabriel do Oeste nessa semana. Eu volto com você aí no estúdio. Combinado. Obrigado, Zé Cunha. Um abraço a todos aí. No mercado do milho, os preços apresentam comportamentos distintos entre as regiões produtoras. Vamos voltar à BBM em São Paulo com a Sara, que traz os detalhes dessa informação divulgada pelo CPEA nesta segunda-feira. Sara, o que o CPEA e a Bolsa, a BBM, apuraram? Zaidan, vamos começar com o indicador CPEA, então, para Campinas, interior de São Paulo, que hoje tem a quarta desvalorização seguida. A queda mostrada nesta segunda-feira, segundo o indicador, é de 0,79% e o preço da saca de milho em Campinas e região aparece em R$ 101,12. Uma queda no dia, mas ainda uma alta no acumulado do mês, que agora está em 1,36%. Hoje também recua o preço do milho em passo fundo no Rio Grande do Sul, na informação do indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Por lá, a queda da saca hoje é de quase 1% no dia e o preço aparece em R$ 100,50 a saca em passo fundo. Uma queda no dia e uma alta de 3,61% no acumulado do mês. Os consultores do CPEA, eles destacam que desvalorizações nos preços foram observadas nos últimos dias, especialmente quinta e sexta-feira, nas praças do Paraná e Mato Grosso do Sul, por causa, de um modo geral, a expectativa de melhora no clima no Brasil. De fato, a gente sabe que muitas regiões receberam chuvas nos últimos dias. Mas eles também destacam que aqui no estado de São Paulo, por outro lado, as cotações permaneceram firmes ainda por causa da retração vendedora. Então, isso justifica o comportamento distinto nas regiões. De um modo geral, eles também destacam que a liquidez segue baixa e que boa parte dos produtores já quitou suas dívidas e não tem necessidade imediata de caixa. Então, a informação dos consultores do CPEA. O que também recua hoje, nessa segunda-feira, é o preço do frango congelado no estado de São Paulo. Conforme o mesmo indicador, hoje o preço do frango tem a quarta desvalorização seguida, a queda de quase 1,5% no dia e o quilo do frango congelado no estado paulista em R$ 6,86. Ainda assim, no acumulado do mês, o cenário é de alta de 4,26%. Queda também nesta segunda-feira, abrindo a semana para o preço do suíno vivo, mais uma vez, em todas as praças pesquisadas pelo CPEA. No estado catarinense, uma referência na suinocultura nacional, a desvalorização do animal vivo nesse início de semana é de 2,73% e o quilo do suíno vivo cai para R$ 5,70 no estado catarinense, acumulando uma desvalorização de mais de 23% no mês de maio. Reculo também no preço do bezerro em Mato Grosso do Sul. O indicador Exalc BMF Bovespa aponta para uma queda nesse início de semana na casa de quase 1,5%. O preço do bezerro em R$ 3.017,39 por cabeça. No acumulado do mês de maio, a desvalorização está em 4,86%. Queda também para a rouba do boi gordo no indicador CPEA para o estado de São Paulo. Lembrando que na sexta-feira a rouba subiu mais de 2% aqui no estado paulista e hoje cai 1,5% para R$ 307,50. Queda no dia e queda também no acumulado do mês agora em 1,74%. Mas no mercado futuro, a rouba do boi gordo novamente tem valorização. Vamos destacar o vencimento para o mês de outubro, mês referência no mercado do boi gordo que hoje tem uma alta de 0,32%. Com essa alta, a rouba com vencimento para outubro de 2021 aparece em R$ 343,65. Mais uma vez e com valorização bem importante os vencimentos do mercado do boi gordo no mercado futuro negociados na B3. Antes de encerrar, Zayda, aproveito para novamente passar a cotação do dólar nessa segunda-feira início de semana. Hoje lembrando, o dólar teve uma queda frente ao real brasileiro com uma desvalorização de 0,53% cotado em R$ 5,32 o dólar comercial para venda em queda, portanto, nesse início de semana. Encerrando a minha participação por aqui, Zayda, boa noite para você, boa noite para você de casa e até amanhã. Legal, muito obrigado, Sara, pelas suas informações. Uma boa noite e até amanhã. mais pecuária termina mais cedo, nós, desde o início do programa, anunciamos que a nossa atração desta segunda-feira começa mais cedo, começa já já, com realização da Central Leilões, uma rodada que tem gado de corte, filmado no Pantanal da Inhacolândia e Mato Grosso do Sul, tem gado com sangue de caracu, como você vê, tem angus, tem nelore, enfim, é uma grande atração de gado de corte que começa já. Obrigado pela sua audiência, o programa volta amanhã às 10 para 5 no horário de Brasília, eu volto antes às 11 e meia no programa Canal do Boi News. E por causa do leilão não teremos hoje pelo Canal do Boi o Terra Pecuária e nem o programa Na Batida do Martelo que voltam amanhã no seu horário tradicional aqui no Canal do Boi. Obrigado, bons negócios e até amanhã.